E aí, gurizada, tudo bem? Hoje estou aqui para mais dicas de espanhol. Hoje a dica é babado geral. São dicas para fazer fluir melhor uma fala mais fluente, mais desenrolada, mais junta. Sabe quando você vai emendando uma coisa na outra e não fica aquela coisa engasgada? E também, principalmente, dicas para não criar cacofonia no espanhol. Por exemplo, no português, a gente não se preocupa com isso. A gente usa cacofonia. Por exemplo, a abelha. Em vez de emendar como fazem em outros países. A abelha. Então, no espanhol, tem dicas, tem coisas que mudam para não criar essa cacofonia em frases e em palavras. Bom, a primeira dica que eu vou dar para vocês hoje é... Na verdade, é simples. Talvez vocês achem muito idiota. Mas, na verdade, é importante saber, né? Que a questão de numeral, por exemplo, é uno. Eu tenho o número uno, mas quando eu for falar numa palavra, numa frase, desculpa, uma coisa, por exemplo, estado. Eu vou dizer unestado e não unoestado. Então, eu tenho o número uno e eu vou dizer unestado. Um nombre. Enfim, ok? Agora, tipo, una, etc. vai ficar normal, certo? Bom, agora vamos para as dicas principais de cacofonia. Bom, isso, cara, quando eu fui morar na Argentina, me confundiu o cérebro de uma maneira muito louca. Eu percebi que muitas pessoas, e que eu também tinha aprendido, que eu tinha que dizer el agua e não la agua. Aí, eu pensava, el agua, tá, mas que estranho, né? Mas deve ser masculino. Aí, a pessoa dizia assim, eu quero una agua fria. Fria indica que é o que? Feminino. Aí, eu ficava pensando, meu Deus, mas esse troço é feminino ou é masculino? Confunde o cérebro da pessoa, mas o que é a moral da história? Água é, sim, feminino. É la agua. Só que o que acontece? Para não criar cacofonia, quando eu começo com a, eu vou botar o que antes? O que eu usaria para o masculino, que é o el, tipo, el hombre, né? Então, el agua. E fria, normal, o resto vai tudo ser de acordo com o feminino, né? Mesma coisa, la alma. Não, eu vou falar el alma, para não criar cacofonia. Agora, se eu estiver no plural, eu vou ter o S, então, por isso, não vai dar cacofonia. Eu posso usar o LA mesmo, que vai ficar, ó, las aguas, las águilas, las águilas, e por aí vai. Entenderam? Fica com eufonia e não cacofonia, certo? Quando eu começar com H e A, vai ser a mesma regrinha. Por exemplo, eu vou dizer elada e não lada, certo? Mas plural é a mesma coisa, lasadas, normal. Agora, vamos para uma coisa importante, uma exceção. Quando eu, o que vai ser a exceção desse negócio? Quando eu tiver o quê? Letras do alfabeto, por exemplo, LA, ATE, vai ser normal. Mesmo que dê cacofonia, eu vou usar o LA. Vai entender, não sei por que, não me pergunto, não sei, eu não sei. Nomes próprios, LA, ANA, LA, ANTONIA, e por aí vai, certo? Próxima regra. Eu digo, por exemplo, assim, uma flor e um... e uma mesa. Ah, nossa, que frase maravilhosa. Mas, enfim, quando eu quero dizer E, eu vou usar o quê? O Y para dizer o E. Nesse caso, para não dar cacofonia, às vezes a gente vai ter que usar o E em vez do Y, igual ao do português, certo? E quando que eu vou ter que usar isso? Quando eu começar com I ou HI a próxima palavra, porque daí vai dar cacofonia com Y. Por exemplo, eu não posso falar geografia e história. E história. Não. Geografia e história. Entenderam? Outro exemplo. Estúdio português e inglês. Fácil, né? Temos aqui uma exceção também. Se o depois do I vier uma vogal, como por exemplo na palavra hierro, aí eu vou usar o Y normal, mesmo que crie cacofonia. Por exemplo, acero e hierro. Ok? E mais um negócio de cacofonia. Esse é babado geral. Não tem nada de babado geral, mas tudo bem. Como é que eu digo O em espanhol? Eu digo O. É verde ou amarillo? Beleza. Agora, se for criar cacofonia, ou seja, que a próxima palavra venha com O ou HO, eu vou ter que usar o quê? O U. Então, por exemplo, Entenderam? Gente, achei que essa dica seria útil, porque eu não entendia no começo muito bem como é que funcionava, as regrinhas e tal. E achei bem interessante. E achei que deveria ter talvez no português também, para não criar cacofonia, porque às vezes o Sobranês não soube, mas é muito legal. Mas, enfim, se a dica foi útil, se vocês gostaram, cliquem em gostei e se inscrevam no meu canal para estarem sempre ligados quando eu postar vídeos novos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.